Eu me chamo Marilza Valejo, eu tenho 27 anos, tá? Sou uma mulher preta brasileira, oriunda da escola pública, no final do curso de medicina, aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cujo hospital escola é o hospital de clínicas. Eu posso dizer que há três motivos para que eu esteja aqui hoje. O primeiro é o meu esforço e dedicação para alcançar o meu sonho. O segundo, aos meus pais. E o terceiro, e muito determinante para mim estar aqui hoje, que foram as ações afirmativas. Sou cotista, por escola pública e étnica, então, assim eu posso dizer que deu certo. E eu e quem eu represento... Nós estamos chegando lá. E por isso, eu só tenho a agradecer, tá? Muito obrigada. 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 Obrigada.